Fala galera do WhatsApp, tô aqui só pra falar que esse vídeo aqui é um vídeo de Senran Kagura, Peach Beach Splash E assim, só pra avisar aqui logo no começo, o áudio do vídeo ficou um pouco estourado porque Eu não sei porque quando eu abri o jogo, o... não sei o que rolou, mas ele ficou muito sensível e ficou estourado Mas assim, esse jogo é um pouquinho estranho, eu até censurei algumas partes Porque é muito estranho, mas é isso aí mano, então é isso, bora pro jogo Esse aqui é basicamente um jogo de FPS, só que é de menina de anime só de biquíni, tá ligado? Eu não sei se tem uma coisa mais errada do que isso, tipo, eu não tenho certeza, tá ligado? Se tem alguma coisa muito mais errada além disso, mas se tiver, lógico que eu vou censurar, tá ligado? Até se der tipo um zoom assim, eu vou deixar censurado, né, porque sei lá Eu acho que já deu pra entender, né, a premissa do jogo Eu não joguei muito porque eu queria ter jogado isso aqui com um amigo meu, mano Mas eu não... não deu, tá ligado? Porque eu não... Como que eu ia pedir pra uma pessoa comprar o jogo pra jogar isso aqui comigo? Mas enfim, é porque também eu acho que não dá pra jogar co-op no mesmo PC, tá ligado? Então eu vou jogar aqui sozinho mesmo, desculpa gente Desculpa a todas as pessoas que acreditaram que esse canal ia ter um bom futuro Mas felizmente é isso aqui, gente, isso aqui é o futuro Mano, sério, legal que eu perguntei, mano Tipo, a todo mundo se eu devia gravar esse negócio, se não dava nada Porque é muito errado esse jogo, o que eu tô fazendo com o meu canal, velho? Como que eu passo isso? Eu não quero ver, mano, isso! Eu só quero jogar o jogo Tá, ah, tem as personagens aqui Tem os especiais dela Ah, são tudo igual Tá, eu vou com a... não sei Qualquer uma, mano É, fui com a Yumi Confirma o deploy, pronto Beleza, bora lá com a Yumi Meu Deus, mano Olha o que eu tô fazendo com o canal Então, muito provavelmente eu não vou receber nada de dinheiro desse coisa Porque esse vídeo com certeza vai desmonetizar Se não desmonetizar, vai ser muita sorte E eu acho que eu vou... Se pá que eu boto também, tipo, que é mais 18 esse jogo, né? Porque ele realmente é mais 18 Não tem nada, tipo, explícito, eu acho Tomara Toma, 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 desgraçado Eita, acabou, 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 acabou Ai, filha da mãe, tô com a bola do meu... Vê se dá moleca Pera, ai não, ela aqui é minha amiga Acho que ela é minha amiga Acho que ela é minha amiga Recarrega, recarrega Cadê? Eu não tô vendo mais inimigo Bora, amigas Ah, eu achei... Isso aqui eu achei da hora, mano Você pode usar a água pra, tipo... Mano, o cara falando mó especialista no... O cara falando mó especialista no jogo Mas você pode usar a água pra dar dash, tá ligado? Pra voar assim, ó Pra dar dash, assim pra frente Eu achei legal esse esquema Não me orgulho de tá jogando esse jogo Mas eu achei engraçado, desculpa Tá, bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, amigas Matem todas Eu queria saber... Eu não lembro como é que eu uso especial, mano Eu sei que tem uns... Ó Ó, eu acho que dá pra usar Ai, filha da mãe Tu usou especial em mim? Puxa, cadê? Cadê? Aqui Beleza, morreu Morreu, morreu tudo Tá, eu posso usar... Eu posso usar isso aqui, ó Meu Deus Eu spawnei a desgraçadona 2 Minha nossa senhora Aí, ganhamos Óbvio que a gente ganhou, né Meu parceiro Muito easy, muito easy, gente Muito easy, família Achei muito fácil, muito fácil Espero que não tenha nada de errado demais Ó, o que é esse, meu velho? Olha aí Também, né De novamente, só falando aqui Porque eu não me orgulho de isso, tá? Eu não me orgulho de nada Do que eu estou fazendo aqui Isso aqui é pro entretenimento E graças para o vídeo Ah, mano Eu queria estar jogando isso aqui com alguém, mano Pra pessoa compartilhar comigo Por que que tinha uma menina com a cara de demônio ali? Tô ficando doido ou teve realmente isso? Tá, eu vou com outro personagem Vou com a Murakumu Beleza Beleza, aí, caramba Meu Deus do céu, velho Tá doendo Eu tô sentindo muito vergonha agora O que é que eu tenho que, tipo É muito ruim, mano De ficar De ficar mirando É muito sens... É, tipo, pouco sensível Sei lá Não sei explicar Carrega, recarrega Minha filha... Ah! Oxe! Que que saiu daí? Eu não sabia que ela era inimiga Meu Deus, eu tô apaixonada Ah, mas eu consegui passar a missão Não sei como, mano Pera, o jogo é com a mesma personagem Ué, eu tinha escolhido outra, não? Eu tô com a Ayumi de novo Tá, eu vou botar a non Porque eu quero mudar de personagem Ou de missão, né? Porque as missões tão muito, tipo Muito fácil, mano Não tem nada de difícil Será que é essa a pira do jogo? Não sei, difícil mesmo Ah, essa aqui Ah, não Eu joguei com ela mesmo É porque ela parece com a outra, ó Não sei se parece na real Tá, eu vou fechar o olho aqui Vou ficar rolando essa aqui Pronto Tá, eu peguei a Minori Tá, eu quero só mudar de fase Porque essa aqui tá muito besta Vou com essa aqui Parece um pouco... Meu Deus Não, não quero ir nessa, não Não quero ir nessa, não Minha nossa senhora, mano O que que eu tô fazendo da minha vida? Jogos de otakus Tá Derrote todos os oponentes Mano, é sempre a mesma coisa Eu só mudei de personagem Pera Por que que eu tô com ela? Não era aquela meninazinha lá? Bora recarregar Ah, essa arma aqui Ela só funciona segurando Mas ela recarrega... Mano, ela demora muito pra recarregar Eita A menina puxou a arma Ai, meu Deus Eita diabo Meu Deus O que que eu fiz? Ah, tá infinito Tá infinito Aproveita, aproveita Aproveita Vai Vai, bicho Vai, faz um negócio Ah, não Tomei o choque Vai rápido Morram Morram Por que que essa aqui não mirou naquela? Aê, boa Caraca, mano Esse especial dela é foda A bicha ficou infinita Mas, mano Tá muito fácil, velho Eu acho que eu vou tentar Abrir uma partida online Aproveitar que eu tô jogando Esse jogo de madrugada Deve ter aí algum japonês Jogando esse aqui sério Então a gente tenta Eu tiro só esse, velho É muito fácil esse jogo Ou eu realmente, tipo Sou muito bom nesse jogo Tá ligado? Ó, tem um ranqueado É, tem um ranqueado 3x3, vai Mano, se tiver gente Jogando isso Eu acho que não vai ter, gente Porque A galera, tipo Pensa um pouco assim Na vida, né Então Eu acho que não vai Eu vou esperar Dois minutos Porque eu não quero esperar Muito tempo É, eu não esperei dois minutos Mas, mano Não vai ter ninguém Jogando isso aqui Tá, a gente vai voltar Para as gameplays Simples e fáceis Porque eu sou muito bom Nesse jogo Por algum motivo Mentira Deixa eu ver isso aqui Ó, Paradise Episódios Ó, vou fazer isso aqui Vai que é diferente, né Não sei A revolta de um De um amigo Bora lá, minha filha Se liga Ah, vai ser eu contra a menina Ah, mas da hora Assim Bora, bora, galera Sai, suas pragas Sai, sai, sai Ah, tá ali ela Tá ali ela Ai, não Meu Deus Eu tomei uma Tá ali ela Tá ali ela Desgraçada Toma isso aqui Toma isso aqui Minha nossa senhora O que aconteceu Ah, eu tô com o escudo Eu tô com o escudo Ela tá invisível Entra o porro Isso fui eu Fui ela Tomou Ah, ela puxou uma espada Mano Nem sei Nem sabe Não, não Não Ah, não Me usou a roupa da boneca Vou botar um bicho aqui também Vai, bicho da bocada Vai Pelo amor de Deus Vou dar só a mão nela É, foge mesmo Desgraçado Filha da mãe Splash Eu ganhei Eu não entendi a história Tá, gente Eu não Eu acho que Teve uma briga Entre elas duas Beleza Vamos pro próximo episódio Aí Ah, droga Eu tirei um A, mano Eu tava tirando só Só um S Muito triste Muito triste Vamos melhorar isso aí, viu Ah, tá aqui a dificuldade, ó Oh Eu acho que tava Tava na azul Ah, mano É agora É agora Agora vai Agora vai ser Ser da hora, mano Agora Agora que o jogo começou Que eu vou botar no difícil Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou morrer, velho Porque não faço Eu não consegui tirar mais coisa Pera, eu tenho que Tenho que fazer o quê? Tá, eu tenho que Tenho que Ganhar da Da Romura E da É, da Rom Dessas duas aí, ó A Romura e a Hikage Nossa, mano Eu não vou muito, mão pau Ai, filho da mãe Peraí, doido O que? O que é isso? O que é isso? Meu Deus Eu não sei Mano Eu tô preso nessa bosta Ai, saí Valeu Ah, mano Eu vou morrer Meu Deus Tomei, 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 tomei Tem 10 mil bichos vindo Ah, eu tô Só com 3 Coração Foge, foge Foge Menino Foge, pelo amor de Deus Eu vou morrer Aí, pronto Mano, tô muito concentrado Ah, não Ah, mano Morri É muito difícil É muito difícil Eu não consigo, velho Eu não consigo Eu vou tentar botar no Elas não morrem Elas simplesmente não morrem Eu vou mudar a dificuldade Vou botar no médio Tomara que eu passe agora, né Não quero passar mais vergonha, mano Mas que eu já tô passando Desde o início desse vídeo Bora lá, bora lá Desgraçada Vou pra cima mesmo Tô nem aí Oxe, como é que eu errei? Filha da mãe Levou um coração, meu Tomou Mano, sai daqui Desgraçada Mano, que diabo é isso, velho? Ela desmeaçada o tempo todo Aí, pronto, pronto, pronto Eu acho que eu matei um Oh, um coração, um coração Egg, pegue Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Não, não, não Pelo amor de Deus Não sabia que ia acontecer isso Meu Deus do céu Mano, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô de cabeça, velho de... Eu vou fugir, velho Minha nossa senhora Sai daqui Ah, fodeu, mano Eu vou morrer Eu tô sem nenhum coração Tô com 32 de vida Ah, já era Morri De novo Tá, eu vou tentar mais uma vez Mano, eu não esperava... Eu esperava tudo Menos isso, velho Mano, é a última vez que eu vou tentar, velho Se eu não conseguir... Pior que eu... Eu jogaria outra missão Se eu conseguisse passar dessa, né? Pelo menos Foge, foge, foge Ai, que... Não, 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 não Ah, mano Como esse? Eu fiz isso na bosta Morre, 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 morre Não Não, não Meu primeiro coração Mano, que isso, velho A menina me matou Com um negócio nada a ver Ah, mano Ai, eu matei Matei uma Matei uma Como é? Com o botão mesmo Com o botão mesmo Ei Ai, meu Deus Ei Ei Eu não sei Ai, meu Deus Meu Deus Mano, não Meu Deus Foi pior Eu só tenho que matar a outra Vou fugir, vou fugir Vou fugir, vou fugir Vou fugir Foge, foge, foge Fica que essa desgraçada Vem muito rápido, velho Mano, morre, morre, morre Oh, matei Meu Deus Meu Deus do céu, velho Consegui matar Os primeiros foram fáceis Mas, meu Deus Esses aqui, viu Meu Deus Então é isso, gente Esse foi Seran Kagura Como era? Splash? Alguma coisa? É isso aí, mano Tchau 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 Tchau